Opa, tudo bom, galera? Sou eu de novo. Gente, hoje eu tô aqui pra começar com vocês uma série, tá? De sete conteúdos pra quem quer vender online. As pessoas sempre me perguntaram bastante por isso. Marrone, como é que eu faço pra vender? Marrone, esse post me ajuda? Marrone, tem um aplicativo? Cara, vou te dar moral, então, vou fazer isso em sete conteúdos, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que pra vender online, eu tenho que ter algo pra vender online. Hum, nossa, Marrone, tá top. Cara, não, vou falar a verdade. Pra você vender online, você tem que ter um produto que esteja pronto pra vender online. O que é pronto pra vender online? É a pessoa clicar e comprar. Ela não precisa falar com você, entende? Cara, olha só, eu vi que tu vende curso de não sei o que, eu vi que tu vende bonsai. Não, se tu quer vender online, tu tem que ter em algum lugar da internet um link que a pessoa clica e compre. Esse é o primeiro passo, tá? Então, anota aí. Passo número um, ter uma página de vendas com botão de comprar. Página de vendas pode ser tua, pode ser do Mercado Pago, pode ser do PagSeguro, pode ser do Hotmart, pode ser da Eduz, não importa. Tem que ter em algum lugar um negócio assim, ó, compre quadro clicando aqui. A pessoa clica, coloca o frete e compra. Isso tem que ter, isso é obrigado. Senão você cria, cria, cria conteúdo e não vende. Mas, Marrone, eu vendo cursos muito caros, eu vendo um produto muito caro, eu vendo alguma coisa que a pessoa precisa falar comigo pra ver detalhes pra comprar. Cara, beleza, mas tenha um produto de ponta de funil. Tenha um produto de entrada que a pessoa pode comprar sozinho. Eu vou te dar uma sacada aqui, ó, que ninguém nunca deve ter te falado. Sabe quando tu vai comprar? Vou pegar um produto aqui, ó. Vou imaginar que eu vendo iPhone, tá? E aí eu tenho um carregador, ó, esse aqui de Motorola, por sinal. Eu tenho um carregador que eu coloco pra vender no meu site por R$5. Esse carregador não vai me dar lucro por R$5, mas quando você paga R$5 no cartão de crédito, eu descubro que você tem cartão de crédito. E se você tem cartão de crédito, dá pra colocar uma parcelinha de 300 conto nesse cartão, né? É isso que eu preciso saber. Quando eu coloco um negocinho aqui, ó, de um carregador, por 5 pila, e você não consegue comprar ele no cartão porque só tem boleto, dificilmente eu vou conseguir te vender um iPhone por R$5 mil. Provavelmente você não vai ter R$5 mil na conta pra comprar o iPhone. Se tivesse, eu teria comprado. Então você tem que entender isso aí. Quando você tem um produto pra vender, por mais que seja R$20, R$15, R$50, tu descobre quem é pagador ou não. Mas, Marrone, eu coloquei um produto por R$50 e o cara não comprou porque disse que não confia em mim. Exatamente, ele não confia em você e ele tá certo. Você precisa passar mais confiança pra ele. Opa, que eu saí daqui? Beleza. Então o que eu tenho que entender? Quando eu coloco um produto de R$20 e um monte de gente compra, eu tô pronto pra colocar um de R$50, tô pronto pra colocar um de R$100, tô pra colocar um de R$5 mil, de R$20 mil, de R$50 mil. Então é isso que eu tenho que entender. Primeiro passo, tenha uma página de vendas pra pessoa clicar e comprar online. Pode ser um link da Amazon que você é afiliado, pode ser um link da Magazine Luiza, pode ser um link do site que tá te patrocinando pra você fazer esse vídeo, tipo o que eu poderia dizer, galera, então é o seguinte, quem quiser comprar o carregador, aqui embaixo tem um link da loja Aldo Celular, clica lá e compra. Aí você compra e eu ganho uma comissão com isso. Não estou fazendo isso, não tem link nenhum nesse vídeo, tá? Mas entenda que é assim que funciona. Então se eu não quero ter o produto, alguém tem que ter. Mas eu tenho que fazer esse link, galera. Então é o seguinte, quem quiser comprar aquele... Como é que é aquele negócio lá? Aquele arranhador de gato lá, aqui embaixo tem um link, usa o cupom MARRONI10 que você ganha 10% de desconto. Todo mundo que usar o cupom MARRONI10, eu ganho dinheiro com vocês também. Por quê? Porque a empresa tá me pagando pra que eu faça esse vídeo. Não é o caso novamente, tá? Mas isso você precisa entender. Então o primeiro passo, passo número um pra vender online, ter um produto cadastrado pronto pra vender online. Mas MARRONI, eu prefiro conversar com o cara antes, cara. Esquece. Esse é o segundo, terceiro, quinto passo. Primeiro passo, tenha um produto pra vender online. Mas MARRONI, eu tenho um curso, cara, legal. Então pega um desses livros do curso e coloca pra vender por 20 reais. MARRONI, mas eu tenho, cara. Então pega uma aula tua, faz uma aula rapidona assim, de 20 minutos e coloca ela pra vender por 20 reais. Mas tenha um produto pra vender pra você descobrir quem tem cartão de crédito e quem não tem. Sem falar que, dependendo da plataforma que você vai ter, tipo um Hotmart da vida, se o cara vai lá e compra, você fica com os dados dele. Eu digo e-mail, telefone. E quando você lançar um curso completo, você pode ligar pra ele, Fulano, lembra que você comprou de mim aquela apostila sobre como vender online? Pois é. Eu lancei um curso agora, são 10 vagas, se tu tiver interesse, custa mil pila. Ele, cara, gostei muito da apostila, eu vou dar uma olhada no curso. Entendeu? Não é simplesmente uma transfere dinheiro pra minha conta que eu te mando a apostila. Não. Página de vendas online. Dica número 1, então, pra essa nossa série. Tenha uma página de vendas online. Marrone diz que eu tenho que ter uma página pronta pra vender. Clicou e comprou. Ah, se é mercado, pago. Pague seguro. Hotmart não interessa. Teu produto tem que estar vendendo. Mas, Marrone, eu tô pensando em criar um negócio pra daqui a 6 meses começar a vender. Cara, beleza. Então, teu foco não é vender online. Essa série provavelmente não vai servir pra você. Essa série é pra quem quer começar a vender online, pra quem quer vender online e não está conseguindo. Beleza? Anotado? Show? Grava aí, então. Série. Como vender online. É a mesma série que eu fiz no LinkedIn, tá? Mas vou fazer agora na versão aqui pra YouTube e Instagram. Uma versão diferente, mais prática. Obviamente é em vídeo. Então, primeira coisa, primeira sacada tá aí pra vocês, tá? Tenha cadastro de um produto pra vender online. Tenha um cadastro da tua mentoria pra vender online. Tenha um cadastro da tua consultoria pra vender online. Pode dar lá R$1.500. Ah, mas ninguém vai pagar. Beleza. Deixa ela lá. Conforme tu vai criando conteúdo, tu vai mostrando pras pessoas que tu merece esses R$1.500, porque você gera resultado. Mas é outra conversa. A aula 1 é sobre ter o produto cadastrado pra vender online. Ter o seu serviço cadastrado pro cara comprar. Pensa que o cara que tá 11 da noite na internet, ele vai mandar uma mensagem. Tu vai responder no dia 9 da manhã e ele vai conseguir acessar no outro dia 11 da noite. Cara, ele quer ler 11 da noite e diz assim, legal. Gostei do Marrone, vou comprar a consultoria dele. Ficou e comprou. Não estou vendendo consultoria, não se preocupe. Só estou dando um exemplo, tá? Dica 1 então anotada. Amanhã entra a dica 2, tá? Valeu gente, fui.